Olá, meus amigos, tudo bem? A cirurgia de hoje será um lifting facial endoscópico, uma cirurgia de rejuvenescimento facial. É um homem jovem de 40 anos de idade que já apresenta os primeiros sinais de envelhecimento da face, em especial no terço médio do rosto, na região das bochechas, e na região da fronte, com a sobrancelha começando a cair já. Só que esse paciente é muito jovem, ele não tem um excesso de pele suficiente que indicaria ele para um lifting facial tradicional, com aquela cicatriz posicionada na parte anterior da orelha, contornando a orelha para trás. Então, eu sugeri para ele nós realizarmos uma suspensão, uma elevação da face dele, através desse tipo de cirurgia, que é o lifting facial endoscópico, onde todas as cicatrizes são posicionadas por dentro do couro cabeludo, sem cicatrizes aparentes. Como é que funciona esse tipo de cirurgia? Então, nós fazemos as cicatrizes por dentro do couro cabeludo, introduzimos todos os aparelhos de videocirurgia, como este daqui, através dessas pequenas cicatrizes, e nós operamos o paciente olhando na tela de uma televisão. Nós temos todo o acesso, dissecamos todas as estruturas necessárias para a cirurgia, e nós posicionamos estes pequenos implantes na região que nós queremos suspender. Ele tem uma garrinha, como esta daqui, que prende a região onde a gente quer suspender, e nós amarramos esta região na parte dentro do couro cabeludo. E esses resultados são resultados definitivos e bastante duradouros. Então, essa é uma alternativa àquelas cicatrizes de um lifting facial tradicional, quando bem indicadas. Então, aqui a gente está utilizando o endotain midface para elevar os terços médios da paciente. Então, a gente está tratando agora o lado direito dela. Depois a gente vai fixar esse daqui na fáscia temporal profunda. Ok. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Obrigado.